Acho que é o William Marquinhos, vamos de William, vamos de William Se não for o William É o 19 William Ele tá com uma aparência meio nervosa, hein? Será que ele já escolheu o canto? William, Matheus, William, Matheus, Ui! Que que é legal? Vem Negrete, Matheus, Negrete, olha a batida, guardou Michel, Ramon, Michel, guardou Ramon Autorizou, Miller versus Matheus, olha Miller guardou Primeiro, João Vitor, será que Michel pega? João Vitor, vai ter gol do João Vitor? João Vitor, Michel, João Vitor, Michel, João Vitor, guardou 26, Léo, 26 Vitor Bahia na cobrança Vitor Bahia, Vitor Bahia, Vitor Bahia, Vitor Bahia e Matheus, Vitor Bahia! Guardou, nome de craque Reto pra bola Juan versus Michel Juan, esperando Vem Juan, Michel, vem Juan, guardou Não dá pra enxergar não Acho que é o William, Marquinhos, vamos de William, vamos de William Se não for o William É o 19, William Ele tá com uma aparência meio nervosa, hein? Será que ele já escolheu o canto? William, Matheus, William, Matheus, Ui! Que que ele me arrumou! Autorizou Vem C.H. Ribeiro Faz e abraça Michel, pega C.H. Ribeiro Guardou Se ele perder, acabou Ronan Matheus Ronan Matheus Vai o Ronan Olha a batida Pegou o Matheus Compronto E aí E aí E aí E aí E aí